Bira Imóveis, você conhece e confia, ponto comercial no bairro Recreio, na avenida Genésio Porto, próximo da avenida Otávio Santos. O imóvel possui dois acessos, um principal indicado para a recepção, para a parte comercial da empresa, um segundo acesso para uma parte administrativa. Contendo também dois sanitários. Segundo sanitário. Imóvel térreo, em um prédio misto, com dois apartamentos no andar superior. Uma área de luz, onde pode ser explorada com caqueiros e contribuir com o visual. Iremos mostrar a rua. Avenida Genésio Porto é uma via de bastante movimento, de modo tal que a placa fixada na fachada aqui do gradil do imóvel, ou em algum local específico acordado, previamente, pode colaborar muito com a divulgação do imóvel. Ali adiante, está o Centro Médico Otávio Santos, vizinho ao imóvel, possui uma lanchonete, delícias e sabores, em seguida uma padaria e um posto de gasolina. Imóvel indicado para diversas áreas, no ramo da prestação de serviço. Bira Imóveis, Vitória da Conquista Bahia, vem para Bira, imóvel comercial no bairro Recreio.